Eu prescinto que algo grande está a caminho Porque sinto que algo bom já está aqui Na promessa de um estrondo desde o céu Ó irmão, qualquer dia pode ser Se o crente se humilha e clama a ele E do céu em fé esperem quando ora Eu prescinto que algo grande está a caminho Ó irmão, neste dia pode ser A minha alma está cheia de paz A minha alma está cheia de paz Tenho gozo celeste e prazer em dizer A minha alma está cheia de paz Eu caminhando vou Eu caminhando vou Para a cidade santa Eu caminhando vou Eu caminhando vou Eu caminhando vou Para a cidade santa Eu caminhando vou Amém.